Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar a luz todos como sempre e hoje trago para vocês então a sequela do grande 47 Meters Down que se chama 47 Meters Down Uncaged e aqui vocês podem ver já que as pernúquias de uma miúdia este tubarão todo maluco, este cabrão é sagueta mas eu já vos vou explicar a história disto. Ora então, outra vez realizado por Joanes Roberts, este já não bombou tanto no box office, sabe-se lá porquê, eu até acho este um gando da filme também, não se fica nada atrás do outro. Por acaso tenho que voltar a ver, até a saga dos dois. E então vamos lá embora, a nível destas, estás Diving Deeper Uncaged, 47 Meters Down, áudio comentário e galeria de fotos, não estás mano, é um trailer, o que é que é que é que é que é que é? Então vamos lá o elenco disto, o elenco disto é Sophie Nellis, Corinne Fox, que é filha do Jamie Foxx, Sistine Stallone, filha do Stallone, isto até parece quase programado, o que é que é? Brad Bessinger, primo da Kim Bessinger, o sobrinho, o que é que é, é só o gajo, sobrinhos, tios, primos e filhas, dos gajos todos grandes a entrar aqui, pois os nomes dos pais, de fundo, tipo o último nome Foxx, Stallone, Bessinger, vocês já estão a ver como é que é a coisa, é só cunhas ou que não é? Mas pronto, vamos lá embora, o som é 5.1, é de 2019, este também dispõe-me também, e aqui podem ver as miúdas todas jeitosas aqui, aqui nesta foto, estão aqui, está aqui a filha do Stallone, acho eu qual é a filha do Stallone? Filha do Stallone é esta que está aqui, é a segunda, é esta, não é nada má, por acaso tem-me surpreender, bem, então vamos lá embora, 47 metros down 2, segue as aventuras de 4 meninas, que vão explorar uma cidade maia, underwater, baixo d'água, a bombá-los todos. Uma vez lá dentro, andam a explorar aquilo tudo, quando de repente descobrem nas ruínas e maias, tubarões brancos, cegos, porque os gajos andam na escuridão, foram cariados na escuridão, e aqui os gajos estão habituados a andar lá dentro da cidade maia, a marfá-los todos, a patrão. Os mergulhadores estavam lá a trabalhar, desapareceram todos, aquilo é tipo lá um gano de uma caverna que ninguém dá com aquilo, ninguém sabe daquilo, aquilo é no meio de Núros, lá para dentro de uma floresta, ninguém sabe daquilo, é assim tipo, um gano de uma redoma assim tipo florestal, e ao meio tem ali um gano de uma ilhota feita de madeira, onde os gajos mergulham e vão lá para baixo para as cavernas daquilo e não sei quantos. Bem, só sei que são quatro miúdas e miúdas e os mergulhadores dos amiguinhos lá, outros gajos que vão lá, são todos marfados à patrão. Bem, e então elas, pronto, têm que tentar usar as garrafas de oxigênio conforme podem, que é daquelas pequeninas ainda por cima, nem é das gandalhonas que elas ficam mais à vontade, aguentam mais tempo, e têm que andar pelo labirinto claustrofóbico de cavernas até chegarem à superfície, e isso, meus amigos, é do terror à porta fechada completamente. Que as miúdas vão ter que passar à brava, aqui podem ver, nas cenas todas elas debaixo de água e o caneco, e aqui podem ver também o tubarão saigueta, o cabrão, tem um olho de barangue todo maluco, tem algum que tem a cara aqui de queimada, cara, afasta aqui esta parte toda queimada e o caneco, os tubarões todos malucos, todos estambólicos. Mas eu recomendo e aconselho porque, pá, pelos bombons que são estas miúdas todas, e pelas cenas de ataque, pá, está bem conseguido. Não sei quanto é que isto custou, se foi para uns 12, 13, já foi muito mais que o primeiro. O orçamento, depois os gais ganharam tanto dinheiro em todo o mundo que aqui lascou todo, foi para uns 50 ou 60 milhões, que depois bombaram este bem, só que tiveram azar, só fez para uns 30 e este. Mas não se fica nada atrás do primeiro, eu gostei bastante e dispõe muito também, vocês vão gostar agora, se comprarem isto. E é assim, meus amigos, ficamos hoje por aqui com a saga completa, dois filmes por enquanto, não sei se vão fazer mais ou não, pronto, não sei. Do 47 Meters Down, de mim e da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem. Tchau. Tchau.